Bom dia, gente. Bom dia. Tempo melhorou no Rio de Janeiro. É assim, semana do meu manais, cara, estressante, vou te falar. É uma pedição de ingresso, uma pedição de ingresso, sabe? Um povo que some da sua vida. Some. Some, você lança uma música, você lança um projeto, entendeu? Não tem uma postagem da pessoa, a pessoa não faz um story, sabe? Pra te ajudar, porque eles acham que você não precisa mais de ajuda. Gente, todo mundo precisa de ajuda sempre. Ninguém vive sozinho, não. Todo mundo precisa de ajuda. Aí na hora que você lança uma música, você lança uma parada, um projeto, a pessoa não faz uma postagem, não bota nem lá ouvindo uma musiquinha, não dá uma divulgada. Mas na hora que tem no manais, quer VIP, ainda quer pra ele mais dois. Mas a ele mais dois, a ele, amor, eu não tenho. Na verdade, eu até tenho. Eu tenho pras pessoas que me ajudam, entendeu? Pras pessoas que são minhas amigas, pras pessoas que estão comigo nos momentos bons e ruins. Pra esses eu tenho. Pra quem não está comigo nesses momentos, infelizmente também... Ah, não tem também, porque já acabou os ingressos bem... Acabou em 11 horas. Então é isso, entendeu, galera? Espero que vocês entendam e não fiquem chateados, porque quando vocês não postam as minhas coisas, eu não fico chateado, não. Não vou na porta de vocês bater e tirar a satisfação, não. Você não postou? Ok! Ok, não fez? Ok! Vida que segue, mas também não fica me impedindo as coisas. Entendeu? Porque eu tenho pra essas pessoas que me ajudam. Que me ajudaram. Enfim, é isso. Deixa eu contar, hein? Bagulho doido, hein? Caralho, Numanás! Caralho! Agora vamos falar de coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Prisinho, acabei de acordar. Não, acabei de acordar, não. Eu levantei agora, porque eu já vou começar... Tomar um banho e começar a me arrumar pra gravar, porque eu tenho um monte de coisa pra gravar hoje. Eu recebi, eu acho que uns três fly, assim, de gente que tem bar e vai botar o Numanás passando no telão do bar e vai vender umas bebidas lá na promoção, tal, tal, tal. Aí vim aqui passar essa ideia pra mais gente. Gente, você que tem um bar aí, ó, taca ali o Numanás ao vivo no telão e vende as bebidas com promoção, porque muita gente ficou de fora, não vai conseguir ir. Mas vai conseguir assistir e sentir um pouquinho do que vai acontecer lá. Mano, vocês não estão entendendo o que eu preparei pra esse Numanás. e só o meu palco, só o meu palco tem três andares. Só o meu palco, tá? E não vou falar mais, não. Não vou falar mais nada, não. Saindo pra ver.